Fala aí rapaziada, seja muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero mostrar pra vocês que eu vou tentar solucionar o problema desse aparelho. Ele tá com o famoso touch fantástico. Vocês podem ver aí na tela, o aparelho ele tá executando diversas ações, diversas coisas que ele tá realizando, sem ele nem tá tocando na tela. Ele tá fazendo várias coisas sozinho, ele dá zoom na tela, ele digita senha, é pode ir. Eu já tentei fazer uma restauração com o novo iOS 12 que foi lançado. Depois que lançou essa nova atualização do iOS 12, esse aparelho voltou a dar esse problema. Ele deu esse problema em um momento anterior e eu consegui resolver simplesmente fazendo uma restauração, uma formatação. Agora lançou a atualização do iOS 12, o aparelho voltou a dar o problema. Eu não sei se isso de fato é uma falha no próprio touch, como a própria Apple diz, uma falha no touch. Eu disse que não seria uma falha mesmo no touch, porque se fosse uma falha mesmo no touch, uma falha física no touch screen, o aparelho ele não responderia mais em uma ação. Isso aqui é uma falha lógica mesmo, é uma falha de sistema, é um problema de sistema, é alguma incompatibilidade que existe com o touch screen relacionada ao sistema. Já liguei lá na Apple para tentar solucionar isso e a única solução que eles dizem é levar na assistência. E para levar lá na assistência, no caso, teria que desembolsar aí um valor mínimo de 800 reais para realizar a substituição do touch screen. Valor bem salgadinho para solucionar um problema que de fato não é físico. Tem uma nota oficial no site da Apple relatando esse defeito, essa falha, como um aparelho que sofreu muitas quedas, quedas com frequência. Vocês podem ver, esse aparelho tem a tela, a película de vidro ainda, as laterais dele não tem nenhuma falha de queda e eles relatam lá que é queda, impacto forte. Não tem nenhum impacto, esse aparelho nunca caiu para isso ocorrer. Ocorrer, que segundo eles é queda com frequência. Queda com frequência. O máximo que esse aparelho caiu foi... é isso. O que acontece com ele? Se eu ergar ele assim em cima de algum móvel, de uma altura razoavelmente baixa. A única queda. Tá? E sabe o que eu acho, galera? Isso aqui é uma... Isso aqui é um insulto. É um insulto para o consumidor, porque esse aparelho aqui, minha mãe comprou. Depois que fez 12 meses, um ano praticamente, da garantia de fábrica dele, ele passou a ter essa falha. Eu acho que isso aqui é um insulto. Isso aqui é mesmo para você ir lá e desembolsar o valor, trocar o touch. A Apple, ela está deixando muito a desejar. Eu penso assim em relação à Apple, que a criatura morreu, no caso o Steven Jobs, o criador de toda essa tecnologia morreu e a criação morreu junto com ele, cara. É uma empresa que está tentando só sobreviver no mercado, você não vê nada muito de novidade relacionado ao aparelho. Porque você vê aparelhos do Android que tem muito mais tecnologia, muito mais recurso do que o atual iPhone tem hoje em dia. Que antes, na época de Steven Jobs, era... Aí o auge da tecnologia, o auge da novidade era a Apple. Então as outras empresas, como Samsung, LG, Motorola, iam correndo atrás para não perder mercado. Hoje em dia o cenário é totalmente diferente. Você vê a Apple muito atrás para não perder mercado, tendo recursos, colocando recursos no iPhone, que já existe e existia no Android há muito tempo. Então, está aí, eu vou tentar restaurar. Tem um vídeo aí no meu canal mostrando como é que faz a restauração através do iTunes. Eu só vou colocar ele em modo DFU. Tem aí no meu canal também, só dar uma pesquisada aí. Vou colocar ele em modo DFU. Tem a instrução como faz isso no meu canal. Estou colocando ele em modo DFU. O modo recuperação. Vai aparecer o logo do iTunes. Vai aparecer o logo do iTunes. Ele está em modo de recuperação. Vou tentar novamente restaurar ele. Para ver se essa falha é resolvida. Vamos ver. Eu vou tentar aqui restaurar. Novamente eu já baixei o... O iOS 12. Já estou com ele aqui no computador. Então, vou clicar em restaurar. E vão acompanhando aí todo o processo. Eu não vou pausar não, porque... Eu não vou parar não, porque o processo é rápido. Não demora. Eu só vou mudar aqui o microfone. Quando o aparelho restaurar, eu volto com vocês. Eu não vou parar não, porque... Tchau. 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 Galera, nesse momento aqui no iTunes, eu esqueci de colocar a tela do iTunes aí, mas nesse momento aqui no iTunes ele está terminando de extrair. A extração está quase terminando, falta um pouquinho para terminar de extrair. Eu acredito que daqui a pouco vai aparecer já no aparelho o logo da Apple. Já terminou de extrair, está preparando o iPhone para restaurar. Eu acredito que o iPhone agora vai ser reiniciado. Reiniciou? Não. Foi reiniciado, apareceu o logo da Apple. Uma outra vez que isso aconteceu, como eu falei, está esperando o iPhone, verificando a restauração do iPhone com a Apple. Então, outra vez que isso aconteceu, eu restaurei ele, se não me engano, foi três vezes. Não resolveu. Minha última saída foi deixar a bateria inteira dele acabar para tentar resolver. Porque zerando toda a carga do aparelho, eu acreditei que iria resolver. E como de fato resolveu. Eu zerei toda a bateria dele. Na hora que eu voltei com o aparelho, ele voltou normalmente. Como eu informei no início do vídeo, ele funcionou por uns oito... Ele funcionou por bastante tempo. Foi lançada agora essa nova atualização. E ele voltou a dar essa falha. Por uns oito meses ele voltou a funcionar. Não tenho a data precisa, mas foi um tempo bastante razoável para a segunda Apple ser uma falha no Touch. Como eu informei, se fosse realmente uma falha no Touch Screen, o aparelho não funcionaria mais no Touch Screen. Se fosse uma falha física. Isso daí é uma falha lógica, é uma incompatibilidade que ocorre com o sistema, referente ao Touch Screen, ao hardware. Uma coisa ridícula também, que eu quero comentar que a Apple faz, é a impossibilidade que você tem de restaurar o aparelho para o iOS de fábrica. Você não consegue mais. Se você comprou hoje um iPhone no iOS 12 e você tiver algum problema quando estiver no iOS 13, você não vai conseguir mais restaurar para o iOS 12, que é o seu iOS de fábrica do aparelho. A Apple não permite restauração para o iOS de fábrica, porque segundo eles, ocorria muita falha nessa restauração e a Apple está marcando com muita consequência que o próprio usuário fazia nessa restauração. É uma coisa muito ruim, porque às vezes em alguma atualização pode ser que venha algum algoritmo no próprio sistema, que acaba entrando com esse conflito, com essa incompatibilidade, entendeu? E se realmente existir esse problema, você não consegue restaurar para o iOS de fábrica. Isso vai gerar o que para a Apple? Vai gerar assistência técnica, vai gerar valor referente à manutenção e a reparo. Nada besta, né? Nada besta. Eu vou deixar ele restaurando e eu já volto com vocês. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês. Galera, galera, galera. Galera, lembrando todo esse processo que vocês estão vendo aqui na barra. Eu estou com muito brilho na... Na verdade, a tela do iPhone está com muito brilho. Vocês não conseguem ver? Acho que não dá para vocês verem. A barrinha. Todo esse processo aqui que está rolando na barrinha. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o brilho aqui da câmera. Só um segundo. Dá para ver? Dá para ver? Não. Está vendo aí? A barrinha. Todo esse processo aí que está rolando no aparelho é a verificação que o iPhone está fazendo com a Apple. Tá? Toda a restauração que você realiza no iPhone, você não consegue fazer ela. Ele vai reiniciar novamente. Já foi feita a verificação. E agora, nesse exato momento... Ó. Ele vai ser restaurado. Desconectou. Está voltando, blá, blá, blá. Você não consegue fazer o que eu estava falando anteriormente. Você não consegue fazer nenhuma restauração do iPhone sem internet. Não consegue. Se você vai fazer pelo computador, você precisa ter acesso à internet. Por quê? Porque o sistema precisa se comunicar com o servidor da Apple. Para ver se realmente ela está restaurando. Agora que vai começar todo o processo de restauração. Deixa eu botar aqui na minha tela. Agora sim que ele está restaurando. Ó. A restauração está ocorrendo agora, nesse exato momento. Explogou de novo. A restauração está ocorrendo agora. Você não consegue fazer. A restauração offline. Porque ele precisa ter essa comunicação com o servidor. Para verificar o aparelho. Se está dentro do. Se você não está conseguindo fazer. Se você não está tentando fazer uma restauração. Anterior ao iOS atual. Então eles não deixam. Vamos ver. Vamos ver se. Se foi agora. Que ainda está tentando. Blá 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 blá. Está tensando ainda. Vou botar aí a barrinha para vocês verem. O preço cresce muito. Vamos se aproximar. Ainda está tensando. A ver barra. Olha lá. Apareceu a barrinha. Está pensando ainda. Vamos aguardar o aparelho. Vamos aguardar. Agora está sendo feita. A instalação. Se não resolver agora. O mesmo processo. Eu vou deixar a bateria dele inteira zerar. Deixar zerar mesmo. Acabar a bateria. Para ver se eu consigo. Deixar ele normal. Em nenhum estado normal. Para utilizar. Apareceu. Vamos ver. Não. Ele continua ainda realizando ações. Ainda continua. E infelizmente. Se não resolver. Gerando toda a bateria. Se não resolver. A única saída vai ter. Que levar lá. Se você quiser. Continuar usando o aparelho. Vai ter que levar lá na assistência técnica. Não tem ações. No aparelho. Ele continua realizando. Ele continua fazendo Tudo sozinho Olha só Olha Tudo sozinho Eu vou deixar a bateria morrer Vou desconectar ele agora Do computador E vou deixar a bateria morrer Zerar Pra ver se eu consigo voltar ele Da mesma forma que eu fiz Há uns meses atrás Ele está falando aqui sobre o iOS 11 Mas eu não fiz a restauração Pra iOS 11, é pro 12 Que eu baixei no iTunes Faz tudo sozinho E eu vou desplugar ele Vou deixar ele aqui com a tela ligada Pra bateria zerar Esse vídeo vai ficando por aqui E se resolver dessa forma Já consegui resolver de uma outra vez Em outro momento Se resolver de novo Eu deixo aí nos comentários Mas não foi esta vez Um abraço pra você Até a próxima Tchau, tchau Fui Entrem nas redes sociais Instagram Snapchat Twitter Twitter Facebook Em ambas É esse o meu usuário Um forte abraço pra você Até a próxima Tchau 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 Tchau